Cari Maia, é melhor você gostar desse noivo. Eu aqui não tinha coragem de fugir dos Estados Unidos. Júlia. Não tenha coragem porque você não sabe o que é estar apaixonada. Eu não tenho medo de nada se eu estou com ele, Teva. Logo, logo, ele estará fazendo também os perfumes. Isso exige muita paciência, muita deliberação. Maia! Como vai, Maia? Ainda trabalhando no call center? Call center? Minha, já saiu, já saiu. Foi só uma experiência para que ela aprimorasse o seu inglês. Ninguém pode imaginar a dificuldade que é a seleção para se entrar num call center. É preciso falar o inglês perfeito, com o sotaque do lugar que você está atendendo. Como todo mundo na Índia, Maia foi alfabetizada em índia e em inglês. Mas o curso para o call center fez com que ela se tornasse uma verdadeira americana. E a universidade, Maia? Você já terminou a universidade? Com muitos louvores, com muitos louvores. Nós fizemos questão de dar uma instrução perfeita. A instrução é muito importante. É o que abre o caminho na vida. A Voragem já fez universidade, pós-graduação. E doutorado também. Ah, tchau, tchau. O Raji também, ele está um próprio negócio, um dele, muito próspero. É dono de uma empresa de M-Commerce. M-Commerce? M-Commerce, então... E é bom mesmo esse negócio de M-Commerce? Dá muito dinheiro? É o negócio do momento. Ele tem cada dia mais clientes. Parme! Traga o pestaque. E ele é um filho muito bom. Foi criado dentro dos costumes. É muito obediente. É responsável. Raji só traz alegrias dentro da nossa casa. É como a nossa Maia. É uma filha dócil, muito alegre. Dança como uma deva-dace. Uma bailarina do tempo. Toca instrumentos, canta. Ela cozinha até melhor do que eu. Nós temos realmente uma preciosidade em casa. Minha filha é uma Láxmi. A nossa deusa Láxmi. Maia, por que é que você não canta e toca um pouco pra gente? Claro. Rani? Deixa eu criar. Láxmi. Láxmi. Amém. Amém.